As placas lá, logo logo vai chegar mais. A gente tá batendo mais recorde. A gente tá batendo mais recorde. Logo logo vai ter mais placa. Você já pensou pra pensar? Eu ri. Ah? Como é que pode um trem desse? Eu não acredito. Logo logo vai chegar a placa dourada. Esse ano eu vou trabalhar pra conseguir essa placa dourada. A placa dourada é uma placa maior que aquela. Aquela lá é a prata. Falta pouco pra gente chegar na dourada. A dourada é desse tamanho, vô. É grande, grandona assim, ó. Quadradona, grande. Dourada, bonita. Banhada a ouro. Banhada a ouro. Falta 200 mil seguidor pra gente bater um milhão lá no YouTube. A gente vai conseguir isso daí, vô. Você vai ganhar uma placa dourada, vô. Você vai ganhar essa placa dourada.